A Finicopa este ano vai ser um pouco mais ampliada do que foi no ano passado. Você sabe que desde o ano passado nós tivemos que reduzir a dimensão da Finicopa, nós diminuímos as festas da Finicopa, fizemos mais negócios dentro dela no ano passado, mesmo porque nós assumimos a direção aqui em junho e tivemos pouco tempo para preparar uma Finicopa de estrutura maior. Este ano ela está mais ampliada, nós vamos vender alguns insumos a mais, por exemplo, o ano passado não teve adubo dos produtores e assim não terá adubo dos produtores para comprar. Nós também aumentamos os parceiros, nós temos já segurados aproximadamente 30 parceiros que são pessoas e empresas que vão fornecer serviços, insumos para os associados em condições especiais e inclusive nós vamos sortear um carro, uma estradinha, uma caminhada de estradinha zero para os participantes do nosso evento Finicopa desse ano. Então, ela será simplificada ainda, porque não terá grandiosidade até o ano passado, mas atenderá os nossos associados melhor que atendemos o ano passado. E com esse detalhe, com essa particularidade de ter sorteio de um carro. Agora com esse novo andamento, esse novo rumo que está tomando a cooperativa, como andam os cooperados em relação à credibilidade? Pois é, felizmente os cooperados têm contribuído, ajudado muito, participado, seja movimentando a Copa, seja dando ideias, sugestões dessa efeita cooperativa. O Conselho de Administração também está unido, unificado no ponto de recuperar a Copa, de que nós possamos ter o mais tempo possível para ela funcionar normalmente, para atender devidamente, corretamente os nossos associados. Os funcionários têm feito esse esforço também e compreendido a situação da Copa, feito o sacrifício de dedicar especialmente neste momento para que ela se recupere mais rapidamente. Então, o movimento, além da torcida da comunidade em geral, tem feito por nós. Então, o espírito está bom, a imagem que estão tendo desse processo de recuperação está positiva. Então, a gente acredita que rapidamente nós possamos recuperar a qualidade dos serviços que a Copa prestou no passado aos seus associados. Nós fizemos um planejamento no primeiro ano, sendo um ano de reconhecimento, um ano de tomada de posição, um ano de entendimento da situação, de redução de despesas, de posicionamento com nossas receitas, de renegociação com os nossos credores, sejam eles credores financeiros, sejam eles fornecedores de produtos de insumo corporativo. Nós fizemos isso tudo até agora. Nosso dever de casa está feito. Reduzimos as despesas da corporativa pela metade e colocamos o básico dela para funcionar nesse período. Agora está na fase final. Nós estamos vendendo alguns ativos para acabar de acertar alguns credores nossos. E o passo seguinte será o processo de recuperação da qualidade dos serviços que nós temos que prestar para os nossos associados. Isso vai acontecer a partir de agora. O limite e o período de recuperação é a partir de agora. Muito obrigada pela sua participação na Rádio Módulo FM e sucesso na sua gestão. Eu agradeço. Um abraço. Obrigado, Pera, por estar aqui conosco. Obrigado. Um abraço a cada ouvinte. A gente pode ter certeza que estaremos todos aqui lutando para que a Copa se encaixe perfeitamente no estilo de um tempo mais curto possível. Nós, diretoria, conselho, produtores, funcionários, nós certamente conseguiremos com a torcida e com o apoio de vocês. Nós, diretoria, com a torcida e com 역시 com Veterans military. Um abraço a gente que está na área até os anos final, mas parecem com os membros. Obrigado.